Olá pessoal, eu sou Irã Silva e eu sou Luiz Moreira e tenho uma pergunta para você. Você já conhece o adesivo digital Toque Zero? Muito fácil, é um produto muito fácil de fazer, pessoal. Hoje a gente escolheu uma toalha de rosto, né Irã? Mas olha a minha camiseta, é uma arara e ela foi estampada com adesivo digital Toque Zero. Borboletas também foi feito com isso e hoje a gente vai fazer na toalha. Mas não se preocupe, quem gostou da toalha e da camiseta, dá para ser feito as duas peças, porque cada película vem dois desenhos, um vai ser para a toalha e o outro para a camiseta. Quer saber como que é? É muito fácil, eu repito, é fácil, não é? É isso aí Luiz Moreira, essa coleção é muito fácil de ser feita e assim, ah, eu não sei fazer, não se preocupe, vai um passo a passo atrás, né, com todas as explicações, tá? Ficou com alguma dúvida, nosso site vai estar marcado aqui na descrição do vídeo. Vai ter o nosso WhatsApp, o site, nossas redes sociais também. E eu quero que vocês deixem um recadinho especial para a gente, né Luiz? Se vocês gostaram. E o que você quer? A toalha ou a camiseta? Fala aí. Queremos saber. Uma das perguntas mais comuns que a gente recebe, ah, mas não cabe na faixa da minha toalha. Gente, todos os adesivos do Luiz Moreira cabem em qualquer lugar que a gente queira que cabe, porque nós temos uma tesourinha na mão. Podemos eliminar um pedaço ou ampliar o outro, tirar dali, virar para o outro lado, é muito fácil. E assim vai ser com nossas araras, tá? Eu coloquei aqui em cima da minha faixa e já percebi que ela não cabe, ela é maior que a minha faixa. O que eu fiz aqui, ó? Coloquei ela aqui atrás, risquei um pedacinho aqui e é aqui que eu vou cortar, tá? Vou desmembrar ela. São duas, ele vai usar só uma. E vai tirar o excesso. Já tinha marcado aqui com a caneta, que é a mesma largura da faixa da minha toalha. Então eu vou cortar. Ah, que dó, vou cortar. Não tem problema, gente. Vai ficar bonito. E pode ter o resultado final. Tirei a marquinha Luiz Moreira. Senão ela vai sair no seu tecido. E vou usar aqui agora assim, ó, certinho na faixa que eu quero. Dentro da faixa que eu quero, tá? Perfeito. O ferro está aquecido na temperatura algodão. Mas lembrando que se na sua região for a voltagem 220, você vai graduar aqui, ó, entre o 2 e o 3 e vai aumentando, tá? Não coloco direto no algodão e espero esquentar e depois vai direto aqui. Pode ser que esquente demais. Aqui na minha região é 110 a voltagem, eu vou direto no algodão, tá bom? Estou em cima de uma superfície de queima a tabulinha de passar. Posicionei aqui. Ferro na temperatura algodão. Vou deslizar por 15 a 20 segundos, tá bom? Não se preocupe que essa película em cima, esse plastiquinho, ele não vai derreter. Ele suporta a temperatura do ferro normalmente. Ah, lembrando. Hum, e eu vou poder lavar essa toalheira. Sim, gente. E essa camiseta? Essa daqui já faz mais de um ano, né, Luiz? Já lavamos bastante vezes. Essa daqui só foi lavada duas vezes ainda. Mas é nova. Mas você pode sim lavar normalmente, deixar a peça de molho ou então lavar na máquina no ciclo normal, sem frescura alguma. Por quê? Porque ele foi criado, ele foi desenvolvido pra esse fim, tá? Seja ele numa camiseta, numa toalha, numa roupa de cama, num MDF, num vidro. Qualquer peça que precise ser lavada, né? Tem peça decorativa que não precisa. Sim. E outro, pessoal, perceba. O mesmo adesivo foi feito nessa toalha, que é uma cor média, numa cor clara, branca, com uma cor escura. Então ele se adapta perfeitamente a qualquer cor e qualquer tipo de tecido. Se for no caso da camiseta, ele vai esticar. Ela vai ter a elasticidade do tecido. Se fosse um tecido, aqui a faixinha, aquela faixinha de bordar, ele ia ter a mesma textura da faixinha. Ele ia ficar bem rústico, mas também fica bonito. Porque ele tem um fundo branco, então dá pra fazer no preto e no branco. Em qualquer cor, a cor vai aparecer e vai ficar muito bonito, tá? Enquanto a gente estava falando, o meu adesivo que eu passei já esfriou. Você vai colocar a mão e vai sentir que ele está frio. Isso é essencial pra poder fixar o desenho. Aí sim você vai puxar a película lentamente, tá? Porque ele é cheio de detalhezinhos e eu não quero que levante nenhuma parte, tá? A mágica está pronta. Puxou. Se você pudesse pôr a mão, você ia sentir que ele fica meio plastificado, tá? Não é isso que a gente quer, né, Luiz? Não, eu quero a mesma textura do tecido. Então eu vou voltar aqui. Pode voltar a película aqui, ó. A mesma película que você estava usando. Ou vocês podem pegar um papel. Eu vou pegar um papel e vou passar mais 15, 20 segundos em cima. Para quê? Para ela pegar a textura do tecido, tá? É nessa hora que a tinta vai derreter, vai entrar na trama e vai fazer a fusão total. Por isso que ele não solta na hora da lavagem. Pode lavar quantas vezes for necessário. A gente promete, tá, gente? A não ser que fez alguma coisa diferente que a gente não entende que pode ser que solte, tá? Mas fazendo isso do jeito que a gente está fazendo, não tem condições dele soltar, tá? Se alguém falar que soltou, não foi desse jeito que foi aplicado, tá bom? Se foi aplicado desse jeito, não tem como soltar. Seja em qualquer outra superfície que você esteja usando, tá? Nós estamos usando no tecido porque é a nossa praia, né? Sim. Mas quem é a praia do vidro, que é a praia da reciclagem, na lata, dá para ser usada normalmente, tá bom? Imagina uma MDF na cor verdinha que vocês fizeram. Coloca a imagem, cobre com o papel e passa o ferro. Simplesmente espera esfriar e tira a película, tá bom? Olha que lindo que fica em cima de qualquer superfície, né, Luiz? Fica muito bonito, né? No preto aqui, na sua camiseta, ou em cima do verde, vai ficar tão lindo quanto. São opções que dá para você fazerem tranquilamente, com gasto pequeno, e ainda ganhar um troco, vender e ganhar um bom dinheirinho em volta. Dinheiro é bom, né? Sim, não ganha demais, né? Vou usar o stencil aqui que a gente tem no nosso site, também tem os stencils. Vou colocar aqui na minha lateral. Peguei o verde pântano. Pântano. O verde bem escuro para dar um destaque. Vocês em casa, prenda com uma fita crepe, tá? Eu não tenho uma fita crepe aqui. Vou fazer assim, ó, bem forte, porque eu quero que ele fique bem marcadinho, tá? Vocês em casa, prendem com uma fita que vocês vão ficar mais livres para fazer isso, tá bom? E aí, quer fazer isso ou não quer fazer isso, gente, é um critério de vocês, tá? Ah, eu não tenho habilidade com o pincel. Não precisa fazer, tá? Faça só a aplicação que vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado e a mesma qualidade para vocês, tá? Se vocês pintando ou não, vai ficar muito bonito. Caso vocês tenham um pouco de habilidade e tenham stencils aí, pode ser colocada a inicial do casal. Imagina você fazer um jogo de toalha de banho, ele e ela, colocando as iniciais. Sempre as iniciais do primeiro nome, ou então escrever ele e ela. Temos aí no mercado vários stencils dessa forma que dá para ser aproveitado. Embora, pode ser bordado as iniciais, que vai ficar muito bonito. Gente, tem outros motivos, Luiz? Tem sim, gente. Corre lá no site que vocês vão ver outros motivos florais, frutas. Outros pássaros. Outros pássaros. Além dessa coleção digital, a gente tem o adesivo termocolante. É o adesivo que a gente tem que recortar e aplicar também com o calor do ferro. Ficou curioso? Procure nas nossas redes sociais. Adesivo termocolante by Luiz Moreira. Tem várias aulas. Ah, e lembrando, mais um recadinho. Se você não segue a gente, entra lá no Instagram Atelier Luiz Moreira. Toda semana tem uma nova ideia para você. Se vocês quiserem, usem uma fita crepe aqui embaixo para proteger essa parte peluda aqui, tá? Eu não tenho uma fita crepe aqui. Vou colocar um papelzinho embaixo para eu fazer um detalhe que eu quero aqui, sem manchar a minha parte de baixo, tá bom? Você vai conseguir? Vamos ver. Vou trocar aqui meu pincel só para eu ter uma agilidade maior. Aqui a gente poderia colocar aquela musiquinha de fundo de suspense, né? Por quê? Para aquela série do Tubarão, para ver se vai ou não vai borrar o avião para o tecido. Não vai borrar, gente. Você garante? Eu garante. Ah, perfeito. Está ficando esperto, rapaz. São anos de artesanato. Eita, usando aquela licença sua qualquer. É, poética, gente. Ah, é? Vocês não sabiam que dá para usar isso? Dá para usar na vida toda. Pessoal, vocês já tiraram sua licença poética? Diz aí. O Irã, só ele tem. Até hoje, olha que a estrada é longa e eu nunca consegui. Ah, não é verdade, não. Todo mundo tem isso. Tá, gente? Pode criar. Soltar a imaginação já é a nossa licença poética sendo usada, tá? Vou aqui, ó. Vocês em casa, vocês vão fazer com a fita crepe, certinho, demoradado. Demora mais aí, tá? Vocês vão fazer bonitinho, tá? Não faz o que eu faço. Faz o que eu mando. E vou colocando o meu stencil da maneira que vocês acharem melhor, tá? Tem vários stencils que dá para usar. Só folhas vai ficar muito bonito aqui também, tá? Vou usar aqui um pouquinho. Foi o que foi feito na minha camiseta, né? Só folhas. Esse aí ficou muito bonito também. Sei quem fez? Olha, foi um moço, um barbudinho. O tal de Irã Silva, conhece? Isso, gente boa pra caramba. Ele que faz essas coisas bonitas, né, Luiz? E falando em coisa bonita, né, gente? Vocês viram a história do Luiz Moreira aí nas nossas redes sociais? Tem aí uma história. Três videozinhos contando o Beabá, do como que eu comecei, a história, a curiosidade de como eu comecei, o meio e por que o Irã está na jogada agora. Então corre lá e dá uma olhadinha nesses vídeos, que está muito bonito e bem produzido, tá? Vocês vão saber por que que eu estou aqui. Por que que eu virei patrão agora. Por que que Luiz Moreira virou patrão e eu estou aqui, ó, com a minha licença poética trabalhando. Vocês têm essa curiosidade? Então corre lá e dá uma olhadinha nesses vídeos, tá bom? Fiz a minha toalha da melhor maneira que eu acho, que fica legal, tá, gente? Vocês em casa caprichem aí nos detalhes e olha que lindo que ficou a nossa peça. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, comente. E compartilha. E segue a gente nas redes sociais que tem outros vídeos. Até o próximo, pessoal.